João, os jovens foram para as ruas para pedir avanços para o Brasil. Você que é do PCdoB e jovem, o que pensa disso? Pois é, e disseram que a nossa geração era acomodada. O Brasil aprendeu a conhecer a força que tem. Agora, a responsabilidade de fazer essa voz das ruas não virar um grito vazio, é dos partidos e dos políticos. Por isso, o PCdoB já está à frente. Temos um projeto para o Brasil com as reformas necessárias. Isso é fazer valer a voz da população. Então, vamos lá.